E mais uma vez aqui no canal Fernando Tutor e Aztec, nós viemos tratar sobre o Smartwatch Ivo 13, é isso mesmo. Só que nesse vídeo é um pouquinho diferente, eu vou te dar minha opinião como usuário do Smartwatch Ivo, o que eu acho realmente que pode vir, isso minha opinião, tá? Nem a opinião do canal, a minha opinião como usuário do Ivo, o que pode vir no Smartwatch Ivo 13 e também o que não pode vir na minha opinião, que eu acho que não vai vir no Smartwatch Ivo 13, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais, é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutor e Aztec, seu canal de tecnologia, eu já quero te convidar. Se você não está inscrito no canal, aproveita, é de graça, clica no botão vermelho aí, já se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te falar das novidades que rolam por aqui e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo, tá bom? Bom, nesse vídeo do Ivo 13, eu quero mais uma vez falar para vocês que não tem data, já falamos em vários vídeos, não tem nenhuma data certa ainda, até agora, do Smartwatch Ivo 13. A gente espera o lançamento aí, possivelmente, só para talvez a partir de outubro, depois que a Apple falar do Apple Watch Series 6. Mas é claro, se tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui no canal, vamos fazer vídeo sim para vocês. Por enquanto, continue comprando o seu Smartwatch Ivo 11, seu Smartwatch Ivo 12, sem problema nenhum, tá? Quanto à questão do Smartwatch Ivo 13, eu vou dar a minha opinião de usuário desse Smartwatch, é que muita gente está naquela expectativa, o que realmente vai vir nesse Smartwatch? A gente sabe rumores aí do que falaram para a gente aqui do que vai vir nesse Smartwatch, mas, claro, tem muita coisa que pode mudar. Então, para começar na minha lista, o que eu acho que pode vir realmente nesse Smartwatch, é, por exemplo, a questão do Wi-Fi. Primeiro, porque já está na hora, sim, do Smartwatch Ivo vir com Wi-Fi, isso é a minha opinião de usuário, mas também foi confirmado para nós, como eu falei no vídeo anterior, que sim, o Smartwatch Ivo 13 vai trazer Wi-Fi também, essa tecnologia que vai ajudar bastante aí nesse Smartwatch. E com essa possibilidade de vir Wi-Fi no Smartwatch Ivo 13, a gente sabe que abre portas aí para algumas possibilidades ou novidades nesse Smartwatch. Por exemplo, realmente vindo com a tecnologia Wi-Fi no Smartwatch Ivo 13, a gente sabe que, com certeza, é o que eu acho, ele pode vir sim com uma proteção melhor. E se eu falo o seguinte, em todos os anúncios que você ver do Smartwatch Ivo 13, ou melhor, do Smartwatch Ivo 12, se mostra que os Smartwatches têm a tecnologia IP67, onde, na verdade, não é. A tecnologia que tem de resistência à água ou à poeira, enfim, no Smartwatch Ivo até hoje, no Ivo 12, de 44 milímetros, por exemplo, é IP32, tá bom? Não é IP67. Então, assim, abrindo portas para o Wi-Fi no Smartwatch Ivo 13, eu acredito que muitas possibilidades e uma melhor proteção, com certeza, vai vir nesse Smartwatch. Uma outra coisa também que eu acho que, na minha opinião como de usuário, pode vir no Smartwatch Ivo 13, é também um melhor sensor, tá? Isso em todos os procedimentos ali, que necessita de sensor no Smartwatch Ivo, no 13, eles vão melhorar sim, com certeza, essa questão dos sensores nesse Smartwatch, que realmente já está na hora, com certeza. E fica aquele caso, muita gente pergunta sobre a questão de GPS, de uma vez que o Smartwatch Ivo 12 não tem, já o 11 tem. A minha opinião de usuário, sim, no Smartwatch Ivo 13, com certeza, eles vão trazer ou vão manter o GPS na linha Ivo, sim, com certeza, tá? Até porque, volto a dizer, com essa possibilidade do Wi-Fi, vão se abrir muitas portas, tá? E as pessoas sabem que o Smartwatch Ivo, ele serve sim, mesmo com as suas limitações, ele serve muito para a questão de atividades físicas. E eu acredito, minha opinião, que no Smartwatch Ivo 13, também, essa opção de esportes, ela vai vir muito melhorada nesse Smartwatch. Eu ainda acredito, sim, que aquela opção de treino de força, que as pessoas gostam tanto, não estou confirmando nada, só o que eu acho como usuário, eu acredito, sim, que essa função, na parte de esportes, ela vai vir também no Smartwatch Ivo 13. Os fabricantes do Ivo, eles fazem pesquisas, perguntam, né, sobre a questão do Ivo, então, assim, eu acredito que no Ivo 13 vai vir, sim, essa opção de esportes bem melhorada. É claro, a gente sabe, é importante a gente ressaltar, não vamos aguardar as melhorias, no geral, para o Smartwatch Ivo, só no Ivo 13 que não vai vir, tá? A gente sabe que o Ivo 13 tem muita coisa a melhorar, então, assim, só nessa edição do 13, ela não vai suprir as nossas necessidades. Os vídeos que a gente trouxe aqui até agora são rumores, mas, claro, a gente pode estar deduzindo alguma coisa. Eu resolvi fazer esse vídeo para dar minha opinião também como usuário desse Smartwatch. Claro que eu quero também melhorias bastante aí para o Smartwatch Ivo, que é o meu Smartwatch de uso aqui secundário, né? Eu uso o Apple Watch, mas também uso o Smartwatch Ivo. Eu acredito também que no Smartwatch Ivo 13, o material ali, o acabamento do Smartwatch, a carcaça, né, com certeza vai continuar mantendo um bom acabamento, um acabamento bem resistente, assim como já é nas outras linhas, nos outros modelos do Smartwatch Ivo. Eu nunca vi ninguém reclamar de que o Smartwatch Ivo, ele pela, então, assim, eu acredito que eles vão manter, sim, essa mesma qualidade no produto do acabamento ali do Smartwatch Ivo 13 também, com certeza. Há possibilidade também de instalar novas watch faces, a gente sabe que somente no Smartwatch Ivo 8 se consegue instalar ali duas watch faces no máximo. Também chegou aí uma versão do Ivo 12 Lite, que você consegue fazer a instalação de novas watch faces, inclusive colocando a sua própria foto ali no Smartwatch, coisa que o Ivo 11 e o Ivo 12, que são os mais recentes, não tem. Eu acredito, sim, que nesse Smartwatch Ivo 13, isso é a minha opinião de usuário, tá, pode vir com essa possibilidade de conseguir colocar, sim, novas watch faces no Smartwatch Ivo 13, tá, isso é a minha opinião que eu acho que pode vir. Também uma outra coisa, é que eu tenho certeza que isso vai se concretizar, é a questão do padrão Apple, né, eu acredito que a Ivo vai continuar mantendo esse padrão Apple, tanto é que para ser campeão de vendas aí no meio dos intermediários, no meio aí dos xing-lings, como usa essa linguagem, o Smartwatch Ivo é campeão, é isso mesmo. E um dos motivos é porque ele leva muito na linha do Apple Watch, e isso vai ajudar bastante, eu acredito sim, a Ivo vai continuar mantendo sim esse mesmo padrão, um Smartwatch aí bem acabado. Uma outra coisa também que eu acredito que no Ivo 13 vai continuar sim, tá, é a opção de chamadas, tem alguns Smartwatches, por exemplo, como o Ivo 12 Lite, ele não efetua e nem recebe chamadas, mas no Ivo 12 você consegue, no Ivo 11 também. Eu acredito que nessa versão do Ivo 13 você vai conseguir estar fazendo exatamente isso, realizando e também recebendo chamadas tranquilamente nesse Smartwatch, eu acredito que a Ivo vai manter esse padrão aí como já tem nos outros modelos. E minha última opção na questão do que eu acho que pode vir no Smartwatch Ivo, é aquela questão de música, tá, um serviço de música, assim, particular do próprio Smartwatch, serviço de música independente. Já tem uma foto que a gente vazou, vou colocar lá na tela novamente pra você aí, eu mostrei no último vídeo, nesse último vídeo aí eu mostrei pra você que tem o nome Music, música, aí atrás, tá, e já tinha sido informado pra gente lá atrás também, no ano passado, em 2019, que o Smartwatch Ivo teria um sistema de música aí, tá, então como já vazou essa foto do suposto Smartwatch Ivo 13, ou da suposta nova geração do Smartwatch Ivo, eu vi esse nome ali atrás, claro, a gente fica ali já supondo alguma coisa, então eu acredito sim, minha opinião de usuário, tá, que pode vir sim um sistema de música aí diferente no Smartwatch Ivo 13. Agora na linha do que não pode vir, na minha opinião, no Smartwatch Ivo 13, essa questão da tela. Muita gente tem falado, tem solicitado, tem reclamado na questão da tela do Smartwatch Ivo, pedindo uma tela aí, solicitando uma tela maior, mas assim, na minha opinião, eu acho que ainda não é nessa edição do Smartwatch Ivo, né, do Ivo 13, que virá sim uma tela maior. Eu acho que eles vão deixar isso pra um outro momento, tanto é que a gente pensava que no Ivo 12 viria dessa forma, mas não veio, então assim, eu acho que eles ainda vão segurar sim, pra deixar pra um outro momento. Então, na questão de tela maior, na minha opinião de usuário, eu acho que não vai vir ainda no Ivo 13. Uma outra coisa também que eu acho, como usuário, que não vai vir ainda no Smartwatch Ivo 13, é a questão de resistência IP68. A resistência IP68, pra uma loja, ou melhor, uma fabricante, chegar a registrar como IP68, precisa de muita coisa, tá? E você sabe que o Smartwatch Ivo, infelizmente, ainda fica um pouco solto as informações, quanto a questão desse fabricante, né, que fabrica esse Smartwatch. Até hoje em dia, realmente, são informações soltas ainda, a Ivo, ela não tem um site ali registrado, um site próprio, então assim, IP68, meu amigo, eu acho que pelo menos nessa edição não vai vir. Pode ser que depois, eles façam uma mudança, enfim, os chineses mudem alguma coisa, pra que possa ser tudo isso registrado. Resumindo, a Xiaomi tem IP68, é uma empresa registrada, no sentido de certificações e garantias, enfim, a Ivo já deixa isso um pouco solto, então, por isso que eu acho que o IP68, pelo menos nessa próxima edição, e muitas outras do Smartwatch Ivo, por enquanto ainda não. Pode ser que eles tragam uma resistência IP67, mas na minha opinião, como usuário, IP68, não, no Smartwatch Ivo 13. Outra coisa também, que eu como usuário, eu acho que não vai vir no Smartwatch Ivo 13, é um comando de voz, tipo a Siri, você fala que alguma coisa, e o relógio age ali sozinho, eu acho que no Smartwatch Ivo 13, não vai vir essa opção de comando de voz, tá bom? Outra coisa também, que eu acho que não vai vir no Smartwatch Ivo 13, é a questão de um processador melhor, do que o Smartwatch Ivo 11, é isso mesmo. Eu acho que eles vão manter, sim, o processador do Smartwatch Ivo 11, ou então, vão manter aí o processador do Smartwatch Ivo 12. Eu acho que eles vão continuar com o 11, vão deixar o processador do 12 de lado, de uma vez que foi prometido para nós, que o Smartwatch Ivo 13, a nova geração do Ivo, viria realmente sensacional. Então, processador melhor do que o 11, na minha opinião como usuário, eu acho que não vai vir no Smartwatch Ivo 13. Outra coisa também, que as pessoas sempre falam, e questionam de uma vez, que a questão do Wi-Fi, vai abrir muitas portas ali, para o Smartwatch Ivo, eu acho, na minha opinião, que nessa edição, pelo menos, ainda não. Por quê? Wi-Fi vai ser aprimorado agora, vindo realmente no Ivo 13, vai ser aprimorado ainda, vai ser feito testes, as pessoas vão ver, como realmente vai ficar, tudo isso, a gente não sabe exatamente, como vai funcionar. Então, por exemplo, a questão de WhatsApp independente, para você ver o ícone ali no Ivo, clicar e poder usar tranquilamente, na minha opinião de usuário, eu acho que no Ivo 13 não vai vir. Facebook também da mesma forma, ícone independente, você clicar e poder acessar a rede social, também não. YouTube, para você chegar e acessar, e ouvir músicas, enfim, pelo menos, eu, na minha opinião de usuário, eu acho que no Ivo 13, eles ainda não vão trazer essa tecnologia. Outra questão também, Google, para você chegar ao navegador, e pesquisar ali o que você quiser, na minha opinião de usuário, eu acho que na versão dessa agora, do Smartwatch Ivo 13, também não terá. A coroa giratória também, por exemplo, igual o T200, é algo muito cotado aí, no Smartwatch Ivo, na minha opinião, como usuário, eu acho que não vai acontecer não, pelo menos no Ivo 13, eles não vão adotar, essa tecnologia, para você interagir ali, sabe, você botou um coroa aqui do lado, para você interagir no Smartwatch, no menu, nas fotos, enfim, se tiver ali, você não vai conseguir interagir, pelo menos eu acho, na minha opinião, como usuário, que no Smartwatch Ivo 13, não terá essa opção, tá? Na questão de preço também, as pessoas falam que vai vir um preço, é, muito alto, algo realmente surreal. A minha opinião, como usuário, eu acho que eles vão tentar enxugar ali, o máximo possível, de melhorias no Ivo, tá? trazer coisas boas, mas para manter o preço, a diferença de preço, bem pequena, quanto as outras versões. Isso é somente eu, como usuário, é o que eu acho, essa é a minha opinião, tá bom? Deixei bem claro nesse vídeo, que não é a opinião exatamente direta do canal, mas minha opinião, como pessoa que usa o Smartwatch Ivo, no dia a dia, que gosta muito também, desse modelo. E para fechar, a gente diz o seguinte, com certeza, no Smartwatch Ivo, ainda tem muita coisa para melhorar, claro, e assim, não vamos achar que na versão do Ivo 13 vai vir todas as melhorias que a gente quer, tá? E uma outra coisa que eu quero ressaltar nesse vídeo é o seguinte, nós estamos chamando de Smartwatch Ivo 13, tá? Até o momento a gente não sabe se realmente vai ser chamado Ivo 13, pode ser que venha com outro nome, de uma outra coisa, outra geração do Smartwatch Ivo, tudo isso a gente não sabe, tá? O que a gente sabe realmente é que na questão de novidades, algumas já estão confirmadas, conforme eu já mencionei no vídeo, e vamos aguardar para ver se realmente vai vir dessa forma, com certeza o Smartwatch Ivo é um Smartwatch muito bom, muita gente está usando, claro, respeitando as suas limitações, principalmente entendendo que o Smartwatch Ivo não é Apple Watch, tá? Mas eu conto aí com a tua participação também, fica à vontade, comenta aí embaixo, o que é que você acha? Será que realmente vai vir dessa forma, conforme a minha opinião aqui de usuário? Você também acha, tem outra opinião também quanto à questão do Smartwatch Ivo 13, ou da sua próxima geração? Deixe aí embaixo nos comentários, e mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal, e com certeza a gente se vê no nosso próximo vídeo, um grande abraço, tchau!